A maior parte da autobiografia escrita pelo Dr. Jacob Levi Moreno, finalmente publicada em 2019, não está nessa caixa 96, mas com o Jonathan Moreno, filho dele. No entanto, aqui estão vários textos que continuam inéditos e que Moreno passou anos preparando. Nesta introdução, aliás, ele dá um número que corresponde à população dos Estados Unidos no início dos anos 1950. Escute só. 160 milhões de americanos lerão o título deste livro, Autobiografia de um Gênio, podendo reagir assim, não, não, não. Quem se atreveria a dizer que é um gênio? Eu sou um gênio tanto quanto ele, diriam. Esta não será, portanto, a minha autobiografia, mas sim a de 160 milhões de gênios. Quem se atreve a dizer que é um gênio em voz alta, mesmo que o seja? Ser um gênio? Tudo bem, mas que ninguém saiba disso. Deixe que eles descubram. Não continue dizendo que você disse isso sobre si mesmo. Deixe que outra pessoa, um bom amigo, diga isso, mas não você. Jesus curou os doentes e deixou que as crianças viessem a ele. E quando se apresentava assim, o mundo inteiro o seguia. Mas quando revelou a sua própria identidade, eu sou o filho de Deus, eles o crucificaram. Na vida de Jesus, toda a nossa cultura por inteiro foi julgada. O que foi proibido para ele é proibido para cada um de nós. Eu não estou amedrontado com a crucificação. Não vou esperar até que minha espontaneidade se evapore. Não vou esperar até que esse ato aconteça aos poucos e caia no esquecimento. Minha recomendação é Seja espontâneo. Haja de acordo com isso. O que foi proibido para ele é proibido para cada um de nós.